A Cama amanheceu, fazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente liga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai morar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Eu não consigo explicar O tempo parece parar Eu ouço tua voz A tua voz chama Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar E se eu te ligar E se eu te ligar Cê vai atender O que eu não fiz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Só te liguei pra ouvir A tua voz Só te liguei pra ouvir A tua voz